Fizemos, nesta semana, na comissão, um debate muito importante sobre a obrigatoriedade de profissionais na educação básica para estudantes com deficiência. Isso está assegurado em lei, mas tem pouca execução prática. E esse debate visou exatamente a que nós possamos, junto aos municípios, aos estados e também à rede privada, fazer com que haja esse aprimoramento. Porque, de fato, é preciso que a gente avance muito nesse tema da inclusão. E esse tema da inclusão precisa também de um aporte, de um reforço desses profissionais para que nós possamos efetivamente garantir que os estudantes com deficiência tenham cada vez mais um melhor acompanhamento dentro do espaço escolar.